Tato Júnior, o romântico do brega Assim, não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me libertar Vem me tocar, parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar, pra acordar nos braços seus Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome, saudade responde Ela não está aqui Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome, saudade responde Ela não está aqui Tá difícil, esquece Você está aqui Você está aqui Você está aqui Você está aqui E aí E aí E aí E aí